Folha da uva. Hoje é sábado e é dia de aula especial, por isso trouxemos três conteúdos diferentes e bem interessantes para você. Com a peça da folha da uva, nós vamos montar a orquídea da folha da uva, a papola da folha da uva e por último vamos montá-lo num jarro muito especial, muito bacana, confeccionado pelo professor Josimar. E não esquecendo da importância desse conteúdo, esse frisador é lançamento, é peça nova, então você vai gostar. Então se você gostou, já dá ideia, já deixa aquele like. E se você não me conhecia, prazer, eu sou a professora Jace, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho de notificações para você receber todas as notificações dos nossos vídeos aí na sua casa. Já compartilha já para que suas amigas possam assistir também. Se você ainda não deixou um like para mim, deixa agora nesse momento. E sem mais delongas, vamos para a aula. Olá gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui, para quem não conhece, para quem está chegando agora, é o professor Josimar. Hoje eu vou ensinar para vocês uma flor nova, muito bonita, pintada na anilina. É a folha da uva, é onde a gente vai pegar essa folha e vai transformar ela em uma orquídea. Ao mesmo tempo que ela pode ser folha, a gente vai fazer uma orquídea e vamos também fazer uma papola muito bonita. Então, eu vou procurar com uma peça só, já ensinar dois modelos de flores diferentes. É onde eu poderia até fazer 30 modelos de flores diferentes. Mas infelizmente, gente, não dá tempo. Ok? Olha, é uma peça muito bonita. Tá? Olha aqui, ó. Ok? A peça, R$65,00 essa peça, toda polida, muito bonita a peça. Tá? Olha aqui, ó. Ok? Então, a gente vai trabalhar com essa peça, é uma peça nova. Ela está pintada com anilina. Eu não vou pintar aqui, porque a gente já tem vídeo aí ensinando pintar com anilina. Tá? Então, a gente vai colocar na playlist aí, quando terminar a aula. Vocês que estão alunos novos, que não assistiram ainda, vai aí no vídeo, que a gente está ensinando como pintar com anilina, como enrolar o arame, como colar. Aí eu vou usar também o miolozinho da orquídea aqui e vou fazer uma papola muito bonita e uma orquídea para vocês. A gente também já tem ensinando aí a frisar, mas aí eu vou frisar aqui ao vivo para vocês verem, que as peças da gente frisam muito bem. Ok? Para vocês verem. Apesar que a gente já tem vídeo aí ensinando, viu? Pronto, gente. A professora vai me ajudar aí, vai frisar para vocês verem. Vou colocar na sanduicheira pétala. Essa pintura aí, como eu falei para vocês, é na anilina. Nós vamos deixar o vídeo aí da playlist com pintura em anilina para vocês verem. Estou frisando, apesar que já tem vídeo aí mostrando a gente frisando muito, mas eu vou frisar essa só para vocês verem o frisado, como fica muito bonito. É uma peça que tem um frisado muito bonito e que as peças da gente são de ótima qualidade, ok? Sem contar na qualidade do frisador, o preço e a segurança de vocês comprar. Já está colocando aqui no canto do birô, porque é o canto mais forte. Um, dois, veja. Três, ok? Não precisa ficar muito tempo. Pronto. Aí já está frisado, a professora pode abrir aí. Você vai ver a pétala aí, olha. Tira aí. Olha, gente. Agora vai frisar o botãozinho para você viver aqui, está vendo? Muito bem, tá? Está aqui. Essa peça custa só R$65,00. É uma peça nova. E o frisar. A gente está trabalhando com EVA de 2mm. É isso, professora? É. EVA de 2mm, porque aquele EVA mais grosso, ele ajuda a deixar as pétalas mais firmes, mais bem frisadas, viu? E o botão. Aqui o botão, gente, olha. Certo? Olha, frisa muito bem. Ok? Está certo? Esse aqui é o botão da orquídea. Quanto é que tem esse botão da orquídea, professora? Trinta e cinco. Botão da orquídea, olha, 35. Está certo? Olha aqui, ó. Botão da orquídea. Tá? Então está aqui. Cabinho, gente. O cabinho vem à parte, tá? Os cabinhos da gente, olha, a qualidade. Ele não roda, tá? O cabinho é R$3. Você que já tem frisador, não tem necessidade de comprar o cabinho, porque toda a rosca é igual, tá? A gente está trabalhando com a rosca grossa, então todo o cabinho dá em todas as peças. Então, se você já tem peça, não precisa comprar o cabinho. Você compra só a peça. Agora, para quem está começando e não tem, compra três, quatro cabinhos, que dá para você trabalhar em todas as dez, caso você for usar no fogo, tá bom? Então, pronto. Então, as pétalas frisadas, pintadas, como eu já falei para vocês, tem aí ensinando. Colar cabinho também tem, até enrolar o cabinho tem. Agora, vamos montar a flor para vocês verem como é que é, tá bom? Não perca, porque vai ser uma flor nova, muito bonita. Eu vou ensinar a fazer duas flores diferentes uma da outra e depois ainda eu vou montar o arranjo para vocês. Gente, para a gente começar a fazer a papola, primeiro a gente vai ter que dar um corte. Eu estou aqui trabalhando com uma pétala branca para ficar melhor para vocês verem. Tem aqui um risco aqui, olha, que a gente vai ter de recortar ela para ela ficar desse jeito aqui, ok? Molde dessa flor a gente não vai mandar porque isso aqui é para quem tem as peças, viu gente? Então, a gente vai recortar ela aqui, olha. Você vai dar uma recortada aqui, olha. Olha, acompanhando aqui o alto relevo que ela tem, olha, tipo um M que ela tem aqui maior, olha aqui, olha. Vou parar aqui só para vocês verem, não perca as dicas, viu gente? Olha, você vai recortar ela aqui, estou cortando essa branca aqui só para dar o exemplo para vocês, tá? Olha, a dela foi recortada, tá certo? Olha aqui, olha. Tá? Então, ela vai ficar aqui assim, olha. Tá certo? Recortada. Depois que a gente recortar essa pétala aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar fechar ela aqui, olha. Vamos fechar ela bem aqui, olha, para ela ficar assim bem fechadazinha. Fazer um botãozinho nela aqui, olha. Fazer ela para cá e fechar ela fazer o tipo um funil, olha. Tá? Vamos colar aqui para fazer um funil. A finalidade dela aqui é só fechar para fazer um funil. Então, aqui, olha. Eu vou passar cola aqui, tá? Olha. Aí eu trago ela aqui, olha, fechando ela bem. Olha. Vai ficar fechadazinha, tipo um copo de leite. Tá? Que é assim, olha. Tá vendo aqui? Olha aqui, olha. Pronto. Isso aqui é que a gente vai usar para fazer o miolo da flor. Essa cola aqui. Pronto. Feito isso aqui, gente. Todas as pétalas, eu colei cabinho daqui para cá. Tá certo? Olha, colei cabinho. Aí eu vou começar aqui a fazer a flor. Então, eu vou pegar a linha. Como vocês sabem, eu sempre trabalho com linha. Vou pegar a linha. Vou dar duas dobras nela. Linha. Essa linha, a gente trabalha com linha 10. Que é aquela linha de pipa. Que é uma linha muito forte. Ela, além de já ser forte, olha. Eu dobro ela em duas partes iguais. Aí aqui eu vou começar. Vou colocar... Essa primeira pétala aqui. Amarrar aqui, olha. Vou amarrar. Olha aqui, olha. Uma volta. Duas voltas. Tipo você está fazendo um copo de leite, viu gente? Coloquei uma pétala aqui. Coloco a segunda aqui meia de lado. Que eu vou começar o botãozinho com três. Com três pétalas. Na mesma altura. Passo a linha aqui embaixo. Venho aqui com outra pétala aqui. Olha, coloco as três aqui. Uma, duas, três, quatro voltas. Aí agora eu vou colocar... Outra aqui entre uma e outra. Já vai se transformando numa flor muito bonita. Uma, duas, três. Para vocês verem, gente, que quando vocês têm uma peça, vocês podem fazer vários modelos. Ok? Com a sua flor. Essa flor aqui ainda não tem aí no canal desse jeito. Ok? Aqui no meio, se você quisesse colocar alguma coisa, você colocaria. Eu não vou colocar, mas você pode colocar um pistilo, um miolo, você que sabe. Tá? Para mim, isso aqui já está sendo o suficiente. Até mesmo para que eu faça diferente. Para vocês verem. Que funciona. Às vezes a gente nem tem necessidade de colocar pistilo. Ok? Se caso eu quisesse crescer mais ela aqui, eu colocaria mais pétala. Tá certo? Colocaria mais pétala. E ela ia ficar de acordo com o tamanho que eu quisesse. Então aqui eu só vou colocar seis. Mas se eu quisesse colocar mais, olha. Colocaria e ela ia ficar bem grande. E assim sucessivamente. Cada pétala que eu fosse colocando, ela ia crescer. Tá? Então aqui eu vou colocar umas folhas para vocês verem. Pronto, gente. Eu resolvi até colocar mais pétalas aqui. Para vocês verem. Eu vou colocar mais três aqui. Para vocês verem o tamanho que ela vai ficar. Vai ficar muito mais cheia, mais bonita. Então vamos lá. Mais uma. Ok? Colocar outra aqui. Aí vai ficar, no caso, com nove pétalas. Fica uma papula muito bonita mesmo. Certo? Olha aqui, ó. Espetáculo de flor, viu, gente? A cor também está ajudando muito. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui que coisa bonita? Aí aqui eu vou colocar três folhas. Aquele mesmo processo de colocar a folha que sempre eu ensino. Você veja que eu estou colocando essa folha da bromelha escamada. Estou usando aqui como folha. Ok? Olha aqui como é que está bonita aqui, gente. Agora eu vou enrolar até o final. Para passar a fita. E agora eu vou ensinar para vocês. A orquídea. Vocês não pulem. Eu vou ajeitar a flor aqui para vocês verem como é que ela vai ficar bonita. E agora eu vou ajeitar. E agora eu vou ajeitar. O arame é bom porque você mexe com ela. Você bota onde ela você quiser. Olha aqui, gente. Deixa eu dar uma seladazinha na folha. Ficar mais natural. Olha aqui, ó. Tá? Então essa daqui é a folha da uva nova. Feita no modelo de uma papula. Ok? Agora vamos continuar. Vamos fazer a orquídea com ela. Ok? Vamos começar agora a orquídea. Pronto. Então a orquídea já tem o miolozinho aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouquinho de cola aqui na ponta aqui desse miolozinho aqui. Olha, um pouquinho de cola. E a gente tem esse miolozinho aqui enrolado com o pistilo. A gente tem ensinado em fazer esse miolozinho com o pistilo aí, tá? Vai estar aí no final da tela aí. Vai estar a playlist desse vídeo ensinando a fazer com o pistilo. Então você vai colar esse miolozinho aqui, olha. Colou ele aqui. A gente vai pegar uma pétala dessa. Olha, a gente vai pegar uma pétala dessa. Vai passar cola aqui, que é onde ela vai fechar. Outro pingo de cola aqui, certo? Olha aqui, olha. Um pingo de cola aqui, outro aqui, que é onde ela vai fechar. E vamos pegar o miolo, vamos colocar aqui. E vamos fechar a pétala aqui embaixo, olha. Olha, você fecha aqui. Segura ela um pouco. Troca de mão aqui. Pra ela ficar fechada. Pra dar o formato da orquídea. Olha aqui. Depois aqui embaixo a gente vai fazer o acabamento com a fita floral. Tá certo? Olha aqui, ó. Tá certo? Só isso aqui, olha. Simples, tá? Repetindo. Pega o miolo, passa cola aqui. Pra segurar o pistilo com o cabinho. Olha aqui, ó. Dá uma fechadazinha nele. Pra não ficar aparecendo o crepom depois da flor pronta. Pra ficar aparecendo só o pistilo. Aqui eu coloquei três pistilos que deu seis pontinhas. Desencontrando uma da outra. Essa aula tem ensinando lá. Pegou a pétala aqui, olha. Passou um pouquinho de cola aqui. Outro aqui. Não precisa passar muita cola. Você coloca o miolo aqui, olha. Fecha. Olha, não fecha muito. Fecha só aqui embaixo. Segura um pouco. Pra dar o formato da orquídea. Troca de mão. Cuidado pra cola não ficar segurando no dedo. E aqui a gente já tem a nossa orquídea. Essa flor, gente, poderia ser de qualquer cor, tá? Eu tô fazendo ela aqui rosa. Mas ela poderia ser qualquer cor. Repetindo aqui de novo. Depois eu vou terminar a outra. Tá certo? E vamos fazer o ramalhete. Pra depois do ramalhete, a gente montar um arranjo muito bonito aqui numa peça diferente aqui pra vocês verem. Combinando com essa flor, com essa cor. Mesmo processo. Essa pintura aqui foi na anilina. Nós temos vídeo aí ensinando a pintar na anilina. Olha. Segurou com a outra mão. Dá um tempozinho. Eu coloco o arame, gente. Porque eu gosto, depois de trabalhar com o arame, porque eu coloco a flor onde eu quero. Aqui assim, olha. Ficou os dois arames. Mas aqui depois eu passo a fita descendo pra fazer o acabamento. Já vou passar a fita dessa aqui pra vocês verem. Tá? Pra quando a gente for fazer o ramalhete, o acabamento tá bem feito. Olha aqui, ó. Aqui tem os dois arames. Então eu venho aqui e começo a enrolar a fita daqui, olha. Pode ser a fita ou papel crepom. Vou descendo aqui. Pra fazer o acabamento. Juntar os dois. Se não ficar aparecendo. Você vê que aqui eu coloquei um branco. Não tem problema nenhum. Porque esse depois é passado a fita como eu estou passando aqui. Aqui. Faz o aqui. Pronto. Fez o acabamento. Certo? Então eu vou terminar as outras e já volto pra gente fazer o ramalhete. Viu? Pronto, gente. Agora a gente vai fazer o ramalhete. O ramalhete da orquídea. Eu tô aqui com seis flores. Tô com algumas folhas verdes de cores diferentes que vocês podem fazer. É... Bom é você fazer amarrando. Mas aqui, gente. Eu vou passar só na fita. Ok? Vocês procurem fazer as de vocês amarrando. Que fica mais seguro amarrar aqui. Depois passa a fita. Mas como eu tô só ensinando aqui pra vocês. Eu vou tentar fazer aqui só com uma fita. Ver se vai ficar seguro. Pra facilitar aqui o meu trabalho. Mas o legal é você amarrar. E depois você quebra a linha. E vai passando a fita. Assim sucessivamente. Como eu já ensinei pra vocês. Como eu tenho bastante arama aqui em cada orquídea aqui. Olha. Eu não tô usando outro arama pra dar apoio. Aqui mesmo eu vou colocando o... Em cima do outro. Porque o arame ele é grande. Tá? Então quando tiver necessidade eu desço. Aqui. E olha. Eu vou fazer um ramalhete aqui de... De orquídea. Tá certo? Então olha. Eu vou aqui. Dou umas quatro voltas seguro. Vou colocar aqui. Gente. A minha nota vermelha. Porque é da pintura da anilina. Viu que ela... É ruim disso aí. Aqui eu coloco. Mais uma folha aqui. Dou umas quatro voltas com a fita. Como eu não tô amarrando. Pra ela não ficar balançando. Coloco outra aqui. Que eu coloco da mesma cor. Ok? E vamos descer. Vai descendo aqui. Olha lá. E vamos lá. Aqui eu vou colocar outra orquídea. De lado aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Dou umas quatro voltas. Cada vez gente vai ficando mais difícil. Porque o ramalhete vai ficando pesado. Mas dá pra gente trabalhar. Aqui eu vou colocar outra folha. E aqui a gente vai distribuindo flor e folha. De acordo com o que a gente acha que tem necessidade. Tá? Depois eu vou voltar ajeitando ele. A gente vai montar esse arranjo aqui. E você vai ver como vai ficar bonito. Tanto da orquídea. Como o da papula. Eu tenho mais flor aqui. Vou descendo aqui. Colocar outra flor aqui. Desce mais um pouco. Tem hora que você vê que tem necessidade. De descer mais o crepão. Pra poder dar certo. Né? Então você vai e desce aqui. Coloca outra. A distância aqui você. É que sabe como é que você quer fazer. O seu galho. As flor tem que ficar sempre do mesmo lado. Aqui ele tá rodando. Porque ainda falta ajeitar. Viu? Como eu tô falando pra vocês. Ele fica pesado. Aqui eu vou colocar mais folhas. Colocar duas folhas. Essas folhas. Vai ter um vídeo aí, gente. Ensinando vocês a fazer. Tá? Aqui a folha da orquídea. Vai ter um vídeo aí. Na playlist aí embaixo. Tanto fazendo a folha. Como pitando. Como enrolando aquele pistilo. Como enrolando o cabinho. Tá bom? Você não se preocupe. Que o que a gente não tá ensinando aqui. A gente já ensinou em outros vídeos. E vai tá aí pra vocês. Tá bom? Então aqui, olha. Eu vou terminar. Com duas. Olha aqui, ó. Aqui tá ficando o galho aqui. Olha. Ele tá aqui. Eu vou colocar essas duas aqui embaixo, gente. Vou colocar essas duas aqui embaixo. E volto pra mostrar pra vocês. Tá? Porque tá pesado aqui. Olha. Pra mim ficar rodando. Olha como ele tá grande. Então ele tá pesado. Pra mim ficar movimentando aqui. Eu vou voltar com ele. Pronto. Vou mostrar pra vocês. Pronto, gente. Eu coloquei as seis orquídeas. Tá? Coloquei duas aqui embaixo. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Olha aqui como é que tá o ramalhete. Tá um ramalhete. Grande. Ok? Aqui por trás eu coloquei as folhas. De cores diferentes. E agora. Vamos ajeitar pra montar esse arranjo. Aí eu vou dar uma entortada. Nesse ramalhete. Na hora que eu estiver montando lá. Vocês vão ver. Eu vou dar uma empenada nele aqui. Pra gente. Montar esse arranjo. E vocês vão ver como ele vai ficar. Um espetáculo. Então vamos pra montagem. Chegou a hora da mágica. Eu vou montar o arranjo. Pra ficar bonito. Eu tô usando aqui uma peça. Que eu fiz. E ensinei a escola. Uma peça muito bonita. Eu vou trazer aqui perto pra vocês verem. Tá? Olha aqui. Essa peça. Tá? Essa peça aqui. Ela foi feita pra escola. Então eu vou montar o arranjo aqui. Ensinando essa peça lá. Pronto. Aqui ficou o ramalhete. O ramalhete. O ramalhete que vocês viram aqui. Terminei ele aqui. Aqui eu terminei com duas flores. Não. Coloquei folha. Aqui eu vim só na sequência. De uma flor. Uma flor. Uma flor. Em alguns lugares eu coloquei uma folha. Em outro lugar eu coloquei duas. Pode colocar verdes diferentes. Tá? Não vai fazer nenhuma diferença. Dei uma selada nela aqui. Vou colocar ela aqui. Tá? Então vamos lá. Vou montar aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. Depois de montado. Como é que vai ficar. Toda vez que a gente colocar a flor. Deixa eu... Vai tá mais aqui pra vocês verem. Vai tá mais pra cá. Tá? Olha aqui. É a papula. A gente vai colocar aqui nessa parte de baixo. Pronto gente. Agora vamos colocar a papula que a gente fez. Pronto. Vou colocar a papula aqui gente. Nessa posição. Tá? Aqui. Agora vamos colocar os acessórios. Pra dar mais uma riqueza aqui. Esse aqui eu vou colocar aqui. Ficar mais alto. Vou colocar umas folhas aqui. Só que pequenas. Folha da orquídea. Aqui. Só que pequenas. Aqui eu dou uma seladazinha nas folhas. Aqui. Aqui eu dou uma seladazinha nas folhas. Vou colocar o texuzinho aqui de lado. Pronto gente. Agora eu vou colocar o musgo. Pra fechar aqui. Pra não ficar aparecendo a gila. Que não pode de forma alguma. Isso é uma coisa que não pode aparecer a gila. Então a gente coloca aqui onde a gente vai achar que a gila vai ficar aparecendo. Vou colocar aqui mais central pra vocês verem como é que ficou. Olha aqui. Como ficou o trabalho. Vou tirar aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tá certo? Então tá aqui o nosso arranjo de orquídea com a papula. Do mesmo frisador da folha da uva. Fizemos a papula e ao mesmo tempo fizemos uma orquídea. Espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigado e até a próxima.